Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de continuarmos falando de Dalton Webb, essa série que fisgou meu coração. O que eu quero abordar hoje é um pouco sobre o criador e roteirista dessa série, o Julian Fellows, falar um pouquinho do passado dele, como ele chega em Dalton Webb e falar também de outras duas duplas de personagens não tão antagônicos assim. Mas antes, fica aqui sempre o convite para seguir o canal, deixar o seu like, que é super importante, convidar os amigos também, encaminhar o vídeo, como vocês acharem melhor. Tem as redes sociais que os conteúdos diferem um bocado e podem ser interessantes. E é isso. Vamos a Dalton Webb? Pois é, deu para perceber que eu fiquei encantada por essa série e fiquei mesmo. Ela corresponde às minhas expectativas, ela tem elementos que eu gosto muito. E vamos então falar um pouquinho mais sobre o passado de Dalton Webb. Na verdade, como o criador chegou em Dalton Webb, é claro que pensando um pouco na trajetória do roteirista. A gente costuma ver um roteirista que ganha o Oscar ou um escritor de sucesso e a gente olha aquele momento que ele está nas luzes, no sucesso, todo mundo olhando para ele e a gente imagina que foi muito fácil chegar ali, que ele é talentoso e nada mais natural do que estar ali sob os holofotes. Mas, tem um clichêzão que resume isso. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Mais ou menos isso. A gente vê esse momento no tempo de sucesso e de reconhecimento e não sabe como foi a trajetória para chegar nesse ponto. Isso não é mágico, nunca. Existe aí muito trabalho, geralmente. E para o Julian Fellows não foi diferente. Ele que hoje está na casa dos 70 anos, 73, acho eu, algo por aí. Quando ele começou a carreira dele não foi fácil. Ele escreveu muito roteiro para coisas que não vingaram tanto, não brilharam tanto, melhor dizendo, nesse quesito sucesso que é um tanto relativo também. Mas, nos idos de 2000, ele estava lá na casa dele, na Inglaterra, vivendo, fazendo, ele já estava na casa dos 50, beirando os 50 ou já na casa dos 50, quando ele recebe um telefonema de Robert Altman, diretor americano, que, na época, estava ali bombando. Liga para ele e fala, Julian, eu gostaria que você escrevesse o roteiro para um filme que eu tenho aqui na minha cachola. E aí, pá! Ele escreve o roteiro de assassinato em Gosford Park. E ganha o Oscar, por isso, de melhor roteiro original em 2002. E, a partir daí, a vida dele dá aquela acelerada do ponto de vista roteiros, sucesso, bilheteria e assim por diante. E, veja, quase 10 anos depois, foi em 2010, é que ele começa a série Dalton Webb, que aí vem mais sucesso para o currículum dele. Mas, o que eu queria destacar é esse ponto de que não veio do nada. Ele trabalhou muito, ele já estava na casa dos 50, quando ele escreve um roteiro que confere a ele esse Oscar. E dá esse gás na carreira dele, dá esse brilho tão buscado que vai abrindo portas. Então, é interessante a gente sempre se perguntar, quando vê um sucesso, quando vê um escritor best-seller dando uma entrevista na TV, e você fala, nossa, quero estar ali, deve ter sido muito fácil para ele chegar naquele ponto. Não acredite nisso, porque tem muita história antes desse momento acontecer. E aí, ele, em Dalton Webb, que é o nosso tópico mesmo de hoje, ele coloca essas ideias dele, a criação do seriado é dele, e o roteiro durante toda a série. É claro que ele vai ter parceria, se não me engano, mas a grande parte, sim, ideia dele. Ele que se apaixonou por aquela casa gigantesca, que, segundo ele, reflete a confiança vitoriana. E ele queria esse aspecto. E que ainda estava presente no século XX, e era muito fácil de ser reconhecida pelas pessoas, por nós, do século XXI, por exemplo, conseguirmos perceber aquelas características, aqueles dois momentos, aqueles dois mundos, tanto da família, como dos empregados, e as mudanças acontecendo. Ele argumenta que o pai dele nasceu ali nos idos de 1912 ou 1914, eu não me lembro bem. Ou seja, não é o pai dele que nasceu, não é um parente tão distante assim. E viveu, em parte, esse momento. Então, ele acreditava que Dalton Webb, que aquela casa, que aquele estilo de vida em inglês, poderia ser resgatado na série e ter uma boa recepção do público, ele acertou, em cheio. Bom, então vamos para as duplinhas que não são tão antagônicas assim, mas eu chamaria de complementares. E aqui, eu não podia ficar sem falar, da adorável Miss Patmore, a cozinheira de Dalton Webb e sua ajudante, Daisy. Aqui, a gente tem pessoas que são semelhantes, mas estão em momentos de vida muito diferentes. A Miss Patmore, veja, ela tem até um título de Miss Patmore. Enquanto a Daisy, ela é simplesmente Daisy, porque ela acabou de chegar lá na primeira temporada, é uma garota que chega para ajudar a cozinheira de Dalton Webb, que tem uma baita experiência em fazer banquetes de tudo que é jeito. E ela é uma mininota que, muitas vezes, nem estava ajudando na cozinha e, sim, acendendo as lareiras daquela mansão gigante. Um trabalho super pesado. E, aos poucos, ela vai aprendendo a arte de cozinhar. E a gente vê essa trajetória durante toda a série. A Miss Patmore, por sua vez, é aquela mulher madura que já não tem tantos sonhos assim, que já entendeu qual é a realidade dos fatos, até onde ela pode ir. E a Daisy chega cheia de sonhos e quer colocar isso em prática de alguma forma. Ela sai se apaixonando por todo mundo, sem pensar nas consequências. Ela é meio descabeçada, que é característica de uma juventude. Mas o que é interessante na trajetória das duas é que elas vão se cruzar. Uma Miss Patmore, que já não esperava quase nada da vida, percebe que existe espaço, sim, sempre, para o sonho, para construir algo novo, mesmo que você já tenha construído muitas coisas. E a Daisy vai perceber que precisa haver um amadurecimento, que você não precisa sair nesses rompantes da juventude, que existe um passo a passo para alcançar um monte de coisas. É bem legal a gente ver a trajetória dessas duas personagens na história. E aqui, para encerrar o vídeo de hoje sobre Dalton Webb e o meu assunto predileto, eu não poderia deixar de falar sobre Matthew Crawley, o herdeiro de Dalton Webb, que aparece no segundo capítulo da primeira temporada, já que o herdeiro esperado morreu no naufrágio do Titanic. Aparece o Matthew Crawley, vivido pelo Dan Stevens. Reconheceram a carinha dele? Ele também fez um monte de filmes legais. Em 2017, ele fez A Bela e a Fera. E ele tem aquela voz maravilhosa. Ele é a fera, tá, gente? Ele tem aquela voz maravilhosa cantando com a Bela. É encantador. É uma... Adoro como ele canta. Adoro a voz dele. Veja, mais um motivo para você assistir Dalton Webb. Ele canta... Ele dá uma palhinha. Num dos capítulos, tem uma cantoria e ele entra cantando Que voz é aquela! Ele é maravilhoso. E ele tem um simbolismo interessante na história que eu trouxe em paralelo com o Joseph Mosley, que é o valete dele. Eu acho que é valete que se fala. Aquele cara que ajuda o nobre a se vestir, fica arrumando a casaca, tira os pelinhos do tecido, alisa, prega o botão. Esse tipo de função, talvez o nome não seja valete. Em inglês, eles chamam de a man, a man to help, mudando as roupas, né? Vestindo as roupas. E quando o Matthew chega, ele é um cara muito moderno, ele não foi criado dentro de Dalton Webb. Ele é da família Crowley, mas vivia em Manchester, eu acho. Não tinha vivido aquele glamour, aquele estilo de vida que Dalton Webb impõe. Então, ele não é acostumado com o mordomo, com o valete, com o staff de pessoas te servindo, trocando a sua roupa, servindo chá, quase colocando na sua boca a comida. Ele mesmo se veste, ele mesmo toma o chá dele, ele mesmo coloca as coisas na xícara, ele não precisa de babá. E o Joseph Moseley, ele é aquele valete tradicional, é um homem já de meia idade que dedicou a vida dele a ser um bom valete, a servir bem. Nesse esquema da Inglaterra antiga, desses moldes que não existem mais, ou que naquele momento existem, mas estão em decadência. E qual é o azar dele de encontrar o Matthew, que não está afim de ter alguém vestindo ele. Porém, a mãe do Matthew, que a gente já conversou sobre ela no outro vídeo, a Isabel, ela é muito prática, ela criou o filho dessa forma, muito livre, ele é um cara que trabalha, ele é um nobre que trabalha, isso é um pecado mortal. Naquela época, os nobres não trabalhavam, é uma vergonha isso. Ele é advogado, e ele trabalha, como a mãe dele também, faz lá as atividades de enfermeira dela. Mas ela é bem sagaz, e ela percebe, assim que eles estão indo para Dalton Web, para se apresentar como herdeiro, de Dalton Web, caso o Robert Crowley morresse. Então, eles vão conhecer o Robert, ela percebe que é preciso um certo comportamento para ser aceito ali, naquele estilo de vida. que eles precisariam sim, não ter só uma cozinheira e um empregado para limpar a casa, não. Eles precisavam ter um pouquinho mais, então o valete para ele era uma coisa importante. Mas são assim, estilos de vida que estão em transformação. É muito interessante ver esse antagonismo. Então, a gente vê um nobre que trabalha, e o Mosley, que é um valete tão dedicado e não consegue cumprir a função dele e causa uma frustração muito grande. O que é legal é que o Mosley tem uma trajetória em Dalton Web muito legal. Vocês vão ver, se vocês forem até o fim da série, que ele é muito mais do que um valete. ele vai ter conflitos internos tentando se encaixar nessas mudanças, tentando encontrar emprego, porque ele vai perdendo o emprego dele ao longo da série. Ele precisa se encontrar de alguma forma e, de repente, ele percebe que existem outras possibilidades, porque ele é um cara muito inteligente e culto. E é muito legal ver essa trajetória também ampliando, ou seja, você, uma vez pobre, que precisa trabalhar, ele vai mostrar que você não precisa ser só uma coisa, que você não tem habilidade, que você não pode estudar, que você não pode aprender algo diferente. Ele vai ampliar esse horizonte e é muito legal. Aliás, o Jillian Fellows, o que ele comenta sobre Dalton Web, entre vários comentários, é que a série tem inúmeras histórias paralelas e é isso mesmo. Por isso que eu consigo trazer aqui para vocês essas duplinhas. Elas são infinitas, essas combinações e as histórias que surgem delas são quase que infinitas também. Existem essas várias historinhas paralelas que começam em cada episódio. Algumas terminam no próprio episódio, outras se estendem por dois, três ou pela temporada inteira. É claro que tem uma trama maior que cobre todas as seis temporadas, mas você tem essas pequenas tramas e elas são extremamente bem construídas e charmosas, interessantes. Você quer acompanhá-las, às vezes torce para cada uma delas. Então, você vai acompanhando, seja num episódio, às vezes ela começa e termina no mesmo, às vezes leva dois episódios, três, para ter uma conclusão ou a temporada toda. É muito legal de acompanhar. Então, cada uma das temporadas tem uma... tem um grupinho dessas histórias que vai te capturar e te apresentar o maravilhoso mundo de Dalton Web. Então, é isso, gente. Eu paro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. E aí eu paro por aqui.